Música No ar, radar de notícias Prestação de serviços, utilidade pública, informação Líder de audiência, atendendo a comunidade Radar de notícias Bom dia, 7 horas e 10 minutos Começa agora mais uma edição do Radar de notícias pela Rádio Imprensa FM 102,5 Com transmissão simultânea TV Guarulhos, canais 3 na NET e 508 na TV Vivo HD Estamos no ar também pela internet tvguarulhos3.com.br E live pelo meu Facebook, por favor, curtam, compartilhem e comentem Manhã de quarta-feira, 14 de outubro de 2020 Participe, ligue 2455-1100 Ou mande-se a mensagem 99507-6900 Valitor Pedro, WhatsApp 99507-6900 7 horas e 11 minutos Bom dia, Virgílio Rocha Bom dia, Pedro Notar Bom dia, nossos ouvintes, telespectadores, internautas Termômetros na marca dos 19 graus Mas, deveremos chegar a 31 hoje Dia quente É, uma beira quente Não poderia deixar de falar Hoje é o dia do meteorologista Justo hoje, hein? Me lembrei do saudoso Narciso Venise Sim Acho que é o homem que mais fez o nome nesse meio, né? 7 horas e 12 minutos E atenção, ainda hoje aqui no estúdio O secretário Alex Viterali Secretário de Assistência Social da Prefeitura de Guarulhos Entre outras coisas Vamos falar sobre um acumulador na Ponte Grande Prefeitura foi lá e resolveu parcialmente o problema da rua 8 de dezembro Limpar a rua, pelo menos, né? Só que a casa do acumulador continua imunda ainda, né? E surgem mais denúncias Mais casos de acumuladores em Guarulhos E também vamos falar sobre a situação dos moradores de rua em Guarulhos 7 horas e 12 minutos E atenção para as principais notícias dos principais jornais do país Folha de São Paulo destaca que elite do Ministério de Guedes acumula cargo em implaçalário Ministério da Economia Contra-cheque supera um teto dos servidores defendido pela pasta É uma contradição, né? É Muito bem, pois é Ética é aquilo que se cobra dos outros Já dizia Milor Fernandes Não passo o Natal aqui Dizia André na cadeia André do Rap O cara é bom de previsão, hein? É Saiu bem rápido Saiu Saiu pela porta da frente do presídio de segurança máxima Dá para acreditar nisso? A Procuradoria-Geral da República não sabia de quem se tratava André de Oliveira Macedo A PGR não sabia que era o André do Rap Só soube depois que a imprensa noticiou Prazer, André do Rap Doutorado de Cássio tem trechos similares a artigos Rapaz, depois que inventaram copia e cola Contra o C, contra o V Contra o C, contra o V Pois ninguém teve ideias inéditas, né? Pois é Câmara Municipal de São Paulo teme onda de renovação A Câmara paulistana, hein? Com medo de renovação E Guarulhos? Para senador, Pantanal vive uma situação de guerra Principalmente em relação aos incêndios, né? Fala aí, Virgílio Rocha A Folha Metropolitana destaca aeroporto Registra aumento de 9% de passageiros no feriado Um aumento tímido ainda, né? Muito tímido Aeroporto realmente muito afetado aí pela pandemia Mais de 220 mil viajantes estiveram no aeroporto E os voos nacionais foram os mais procurados Eu me pergunto, Virgílio Rocha A crise que deve estar em relação aos taxistas do aeroporto, né? Você que trabalhou lá Eu acho que a situação ali deve estar crítica Está, está sim Tipo uma corrida dia sim, dia não Tô louco 7 e 14 Brasil 4 Neymar 3 Pireu 2 Quer dizer, o Neymar um placar à parte 64 gols Agora ele não havia feito nenhum gol no primeiro jogo, né? Contra a Bolívia Mas jogou bem contra a Bolívia E ontem acabou fazendo 3 Aliás, fez 4 Um foi anulado Na minha opinião Foi um gol legal Então ele é o segundo artilheiro Com 64 gols Atrás do Ronaldo ainda? É Já ouvi esse artilheiro Mas dá pra chegar lá, né? Não, ele passou o Ronaldo Passou o Ronaldo Passou? É Ah, e quem é o primeiro? Pelé Ah, tá Pelé que está completando 80 anos, né? É Muito bem Vamos às notícias do Estadão De 14 setores da economia Só 4 se recuperaram de perdas Olha aí, vendo Em retomada desigual Agronegócio Construção civil Setor de alimentos E nichos de tecnologia Se destacam Aliás, vocês já repararam Como as pessoas estão reformando os imóveis? É impressionante isso Tá todo mundo em obra Todo mundo resolveu reformar a casa É interessante isso Nós tivemos recorde de grãos no Brasil também No país No agronegócio Construção civil Alimentos É, alimento é coisa que ninguém fica E tecnologia também não, né? Quer dizer, a informática celular Essas coisas Pelo contrário, né? Com o confinamento aumentou o consumo de alimentos, né? Supremo deve manter decisão de Fux sobre líder do PCC Ou seja, o Supremo vai dizer que o ministro Marco Aurélio errou Ministro Marco Aurélio errou Parlamentares defendem prisão após segunda instância De novo essa história, hein? Pelo amor de Deus É cada caso, é um caso Tem que ser caso a caso Fala aí, Virgílio Rocha Ainda a Folha Metropolitana A Caixa amplia a margem de empréstimo Mas é o consignado, né? Aliás, eu acho um crime do Brasil O aposentado hoje O limite é 35% A Caixa vai aumentar esse limite de endividamento dos aposentados Juro É um empréstimo com recebimento garantido Na verdade Eu, particularmente, não defendo essa modalidade de empréstimo, não O próximo mutirão de testes rápidos para a Covid-19 Será no Céu Continental Daqui a pouco mais detalhes Céu Continental Próximo mutirão Continental eu sou E no último mutirão Muitas pessoas assintomáticas Que estavam, né? Com a Covid-19 Vamos lá para o Guarulhos hoje Eleições em Guarulhos Candidatos a prefeito defendem De escola cívico-militar a mais creches Candidato defende tudo, meu amigo Candidato defende tudo Duro eu quero ver e depois implantar Defender e prometer é muito fácil Aliás, é hoje a sabatina dos prefeituráveis Nós temos 12 prefeituráveis em Guarulhos E hoje a Associação Comercial fará uma sabatina em três blocos Na sede da entidade Que a transmissão será pela internet Pela página oficial da Associação Comercial da Céu Guarulhos No Facebook Então, hoje à tarde, a partir das 16 horas Transmissão de sabatina dos prefeituráveis Sob pesquisa da TV Record Instituto Real Time Big Data Eu fui olhar o formulário ontem da pesquisa E para minha surpresa Há 13 candidatos no formulário do Real Time Que é o Instituto da TV Record O PDT tem dois candidatos Tem a professora Sandra E aparece o deputado estadual Márcio Nakashima Ainda como candidato da prefeiturável Ele já desistiu Não é mais candidato Mas não sei porquê Acho que ainda consta no site do TSE E assim, o nome dele foi incluído mais uma vez Como possível prefeiturável Não sei se dá margem ou não para a impugnação da pesquisa Mas a pesquisa está prevista para circular ou ser concluída amanhã à tarde 7h19, Virgílio Então, Guarulhos promove até o final do mês A segunda edição do mutirão de testes rápidos Para diagnóstico da Covid-19 Nesta quinta e sexta-feira Dias 15 e 16 A testagem será das 9 às 15 horas No Céu Continental Lá na Avenida Maria Gebim de Moraes 867 no Parque Continental 2 Podem participar as pessoas assintomáticas Aliás, segundo o secretário de saúde José Mário me disse semana passada É preferível que a pessoa esteja assintomática Ou seja, sem qualquer sintoma de gripe ou de Covid Então, esse teste é para pegar a população assintomática 7h19, vamos ao rápido intervalo Seguindo aqui no estúdio O secretário de assistência social Alex Viterale Vamos falar sobre acumuladores em Guarulhos E sobre moradores de rua Dois minutos Há 50 anos A UNISA está entre as mais conceituadas universidades do Brasil São oferecidos cursos de graduação presencial e à distância Entre bacharelados, licenciaturas e tecnológicos Além de pós-graduação e extensão Nota 5 A nota máxima no MEC Seu diferencial está na tradição, qualidade e formação humanizada O Campos Guarulhos é o primeiro fora da capital Sede da UNISA e marca sua expansão Na Vigorito, os melhores preços de atendimento Nota 10 Pensou Chevrolet, pensou Vigorito A primeira Chevrolet do Brasil Vigorito, Avenida Guarulhos 2225 Telefone 6423-5700 Acesse www.vigorito.com.br A Unimed Guarulhos disponibiliza uma nova unidade para atendimento exclusivo materno-infantil Na Avenida Emílio Ribas 322 Vila Zanardi Estrutura de maternidade e amplo centro cirúrgico e centro de diagnóstico Pronto atendimento pediátrico e internação materno-infantil Equipe multidisciplinar para atendimento humanizado e especializado Ligue Unimed 0800-770-2500 Unimed Guarulhos Qualidade que faz a diferença A Comercial Radar é líder no fornecimento de produtos de limpeza, higiene e descartáveis Em indústrias, escolas, condomínios, sindicatos, associações e empresas Onde a limpeza é fundamental Com estacionamento na porta e atendimento personalizado pelo nosso Televendas Ligue 2408-4044 Acesse www.comercialradar.com.br Ou visite-nos na Avenida Monteiro Lobato 905, no Macedo, em Guarulhos Próximo ao Teatro Adamastor 7 horas e 22 minutos, 7h22, radar de notícias ao vivo Participe em 99507-6900 Comigo aqui no estúdio, secretário de assistência social da Prefeitura de Guarulhos Alex Viterale, bom dia secretário Bom dia Pedro, obrigado pelo convite Bom dia a todos que nos veem, que nos assistem Obrigado pela presença Secretário, nós tivemos um caso emblemático nos últimos dias Lá na rua 8 de dezembro, Ponte Grande Um acumulador, né? Um acumulador impressionante Realmente o entulho, o lixo acumulado na casa dele E já estava transbordando até na calçada e na rua, né secretário? Sim Pedro, ali nós fizemos um trabalho em conjunto, né? Com a Secretaria de Assistência Social Secretaria de Saúde e Secretaria de Serviços Públicos, né? Aquele cara é um acumulador, né? Ele tem uma doença mental, porque chama-se síndrome de diógenes Esse tipo de pessoas que acumulam lixo, né? Entulho dentro ou fora da sua residência E ele é extremamente agressivo, né? Nós fizemos um trabalho em conjunto Primeiro nós tentamos ir lá e aí ele foi agressivo Até ameaçou a equipe com faca e tudo mais Depois nós conseguimos fazer um trabalho e retiramos, removemos a parte externa A parte interna, nós só podemos entrar na residência para remover Se nós tivermos autorização judicial para isso, né? Então nós instruímos um processo administrativo Encaminhamos para a Secretaria de Justiça Para que a gente tenha essa autorização Para remover o lixo da parte interna também Então quer dizer que a Prefeitura fez a limpeza da área externa da residência Sim Agora nem a vigilância sanitária tem esse poder de adentrar na residência? Nós podemos entrar para verificar e constatar o que realmente está acontecendo Mas nós não podemos limpar Sem autorização judicial Será que é difícil essa autorização judicial? Não, não é difícil porque a gente tem relatório Tanto da saúde, da própria Secretaria de Assistência Social Falando que coloca em risco os moradores vizinhos, né? Porque isso junta roedores, uma série de pragas, inclusive, por conta do acúmulo de lixo O produção já consegue pôr a foto no ar? Mostra aí na TV Guarulhos, por favor E aí essa é a casa já foi limpa na calçada e na rua, né? Já havia uma montanha de entulho e lixo aí Agora a casa lá dentro continua um desastre, né? Horrível Qual a sua expectativa, secretário, Alex? Essa decisão judicial deve estar para sair, alguma coisa assim? Olha, eu acredito que depende do judiciário Mas nós pedimos em caráter de urgência, né? Então logo que sai a decisão judicial A gente vai, sendo favorável, nós vamos remover o lixo da parte interna Vão adentrar na residência e limpar a residência, né? Isso é feito também, Pedro, é importante dizer que é feito um trabalho com esse indivíduo, né? Sim É um trabalho em conjunto aí da Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social A gente vê se não tem familiares, se tem o porquê não estar com esses familiares Se perdeu vínculos e tudo mais A gente tenta fazer esse trabalho de reaproximação também com o usuário Para não simplesmente chegar lá e tirar e tal Porque senão piora e agrava mais ainda a situação, né? É um caso psiquiátrico É um caso psiquiátrico Aliás, essa síndrome que o senhor citou, síndrome de diógenes, né? Isso Eu estava lendo a respeito a pessoas que acumulam animais de estimação também Também, é A pessoa tem, sei lá, 50 gatos Sim, é uma síndrome, exato E como é que vocês lidam nesse caso? É, quando é com questão de animais, aí a nossa Secretaria não atua, né? No caso a gente atua com o indivíduo para saber se tem algum tipo de vínculos, como eu disse No mesmo caso de acumuladores de reciclagem Agora, no caso de animais, aí é a Secretaria de Meio Ambiente através do Departamento de Proteção Animal, né? É o DEPAM O DEPAM, isso Mas não é um caso similar também? Não é um caso psiquiátrico também? Também Então, mesmo assim, o procedimento é o mesmo É encaminhado para a Secretaria de Saúde, é feito um tratamento em conjunto, né? A nossa Secretaria, num primeiro momento, vai, logo, faz um relatório social da situação E a gente dá os encaminhamentos Vamos por alguém que tenha um vizinho acumulador, acumulador de lixo, acumulador de animais, como é que ele deve proceder? Ele aciona a Secretaria de Saúde, né? Porque isso, como eu disse, é um problema psiquiátrico, né? É o primeiro passo da Secretaria de Saúde Primeiro passo da Secretaria de Saúde Nós temos um grupo já criado, que é a Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, Serviços Públicos, né? Que entra por último, só quando tiver toda autorização para remover o lixo mesmo E aí a gente faz esse trabalho em grupo Antes, avalia o caso, vai em loco, verifica se há necessidade de ir com a Guarda Municipal, se não há, enfim E aí sim a gente faz o trabalho de remoção Secretário Alex Viterali, como é que está a situação dos moradores de rua em Guarulhos? É, a questão, nós abrimos outros acolhimentos, né? Para minimizar o impacto, inclusive na região central Nós abrimos porque um grande número concentra-se na região central Além disso, nós ampliamos a nossa abordagem, né? Antes nós tínhamos a abordagem 12 horas, hoje nós temos a equipe 24 horas na rua Mas Pedro, a gente não consegue obrigar, né? A gente volta naquele mesmo assunto Obrigar o usuário a ir para os nossos serviços, né? Nós não temos nenhuma legislação que nos ampare nesse sentido É muito provável que em dezembro esteja pronto, lá no Ponte Alta Um centro para atender pessoas com drogaditos, né? Em drogadição Que vai nos ajudar bastante a encaminhar esses usuários Havia uma queixa que o albergue, o abrigo seria longe do centro O senhor montou um no centro? Nós temos um na Monteiro Lobato, do lado do restaurante popular Ali perto do Adamastor A logística ficou bem melhor Ficou, é, com espaço inclusive para canil Porque eles falavam para nós, né? Nós não vamos porque a gente não tem como levar os nossos cães E aí nós abrimos um espaço para que comporte os cães também Além disso, nós abrimos um outro restaurante popular Ali na região dos Pimentas também Que esse público, inclusive, frequenta bastante Pelo custo, né? De ser um real E a gente vai fazendo formas de minimizar Nós criamos um programa chamado Cuidando Que é uma bolsa auxílio no valor de R$ 700 Eles trabalham seis horas por dia e fazem cursos, né? Exatamente para gerar renda para eles E para que eles saiam dessa extrema vulnerabilidade, né? Agora, secretário, eu passei ontem pela Praça Getúlio Vargas É perceptível que aqueles moradores de rua sumiram da praça, né? Foi só a presença da GCM ou houve um trabalho da sua secretaria também? É, a gente atua ali na Praça Getúlio Vargas Desde o início, quando eu... Desde 2017, quando eu então entrei na Secretaria de Extensão Social A gente faz um trabalho na Getúlio Vargas Muitos casos ali da Getúlio Vargas Nós conseguimos encaminhar para os nossos acolhimentos E até colocar nesse programa Cuidando, que é a bolsa auxílio, né? Outros, a gente fez curso de capacitação profissional Outros usuários que não aceitaram acolhimento E aí são usuários que realmente não vão para acolhimento Porque são usuários que querem consumir droga Algum tipo de... ou álcool, enfim Querem ficar na rua Esses usuários com a presença da GCM Eles saíram da Getúlio Vargas E pulverizaram pela cidade Mas aí é uma minoria, né? Daqueles que ficavam na Getúlio Vargas Ali no Bom Clima, também nós tínhamos um ponto ali Que concentrava o morador de rua, né? Ali houve uma intervenção também? Também Nós temos alguns pontos específicos da cidade, né? Que a gente faz um trabalho mais atuante Porque a gente sabe que é onde fica o maior número de usuários, né? A concentração A região central, como eu disse É onde fica o maior número de usuários Por conta da facilidade que eles têm Nos faróis, de pedir e tudo mais, né? Fica na região central Mas ali também nós fizemos um trabalho com a equipe Ali na Getúlio Vargas havia uma situação, né? Que muitas pessoas iam fazer caridade Levar comida Pessoas ligadas às igrejas Isso se incentivava a pessoa a ficar lá É, nada... assim Falando tecnicamente Isso pra nós é ruim Sim Porque você incentiva o usuário a continuar na praça, né? Inclusive nós tivemos relato dos próprios usuários Que eles chegavam a vender cobertores Até mesmo os Marmitex Porque eles falavam Nossa, acabaram de passar aqui, tem meia hora Estão me trazendo de novo Não tenho nem mais como comer isso E eles vendiam Enfim, então isso é um trabalho humanitário Ok, louvável inclusive Mas tecnicamente falando Não nos ajuda Não é profissional, né? Não é profissional E lá no Tom Meuzão, secretário? Olha, no Tom Meuzão A gente tem alguns usuários Que migram pro Tom Meuzão E aí nós vamos lá Fazemos uma ação Encaminhamos pro nosso acolhimento Eles aceitam acolhimento Depois eles saem do nosso acolhimento Aí eles voltam pro Tom Meuzão E a gente faz outra ação lá Eu não tenho notícias De que tem usuários Nesse momento no Tom Meuzão Inclusive preciso até Pedir pra equipe passar lá pra verificar Secretário, algumas cidades Adotam um acolhimento compulsório Eu acho que é a cidade do Rio de Janeiro Por que que é essa distinção? É uma lei municipal? Na verdade Foi sancionada uma lei federal Nesse sentido Mas não é pra qualquer caso, né? Que você pode fazer No caso seria internação compulsória Nesse caso, né? No nosso caso é o acolhimento Não é uma internação Então, quando nós tivermos Esse serviço lá no Ponte Alta Que é o Residência Terapêutica Se eu não me engano o nome A gente vai poder Encaminhar esses usuários Usuários de drogadição, né? Então já existe uma previsão legal Federal Sim Nós temos que ter a instalação adequada É isso? Exato E não é pra qualquer usuário Aqueles usuários que consomem O uso de drogas Enfim, né? Então, a assistência social Ela trabalha com Outro público, né? Que não é necessariamente Usuários de droga, entendeu? Entendi Que é pros nossos acolhimentos Institucionais Mas com esse serviço Que a gente vai ter Com a previsão para dezembro Foi uma parceria, né? Não há dispêndio De recurso público nisso Foi um acordo de cooperação A previsão é pra que Inicie em dezembro Vai No nosso ver Minimizar esses impactos Dando encaminhamento Pra esses usuários É um passo importante, hein? Importantíssimo Então, o senhor acha que em dezembro Já vai ser possível? A previsão é para que dezembro Ok Obrigado pela presença Secretário de Assistência Social Alex Viterali Até uma próxima oportunidade Estou à disposição, Pedro Obrigado Obrigado Então, quem tiver aí Um vizinho acumulador Acumulador de lixo Acumulador de animais O primeiro passo É uma denúncia À Secretaria de Saúde À Vigilância Sanitária É, sim À Vigilância Sanitária É o primeiro passo, né? Primeiro passo Tá certo E contem conosco Aqui da imprensa também Pra fazer a denúncia 7h34, produção Rápido intervalo Há 50 anos A UNISA está entre as mais conceituadas universidades do Brasil São oferecidos cursos de graduação presencial e à distância Entre bacharelados, licenciaturas e tecnológicos Além de pós-graduação e extensão Nota 5 A nota máxima no MEC Seu diferencial está na tradição, qualidade e formação humanizada O Campos Guarulhos é o primeiro fora da capital Sede da UNISA e marca a sua expansão Na Vigorito, os melhores preços e atendimento nota 10 Pensou Chevrolet, pensou Vigorito A primeira Chevrolet do Brasil Vigorito, Avenida Guarulhos 2225 Telefone 6423-5700 Acesse www.vigorito.com.br A Unimed Guarulhos disponibiliza uma nova unidade para atendimento exclusivo materno-infantil Na Avenida Emílio Ribas, 322 Vila Zanardi Estrutura de maternidade e amplo centro cirúrgico e centro de diagnóstico Pronto atendimento pediátrico e internação materno-infantil Equipe multidisciplinar para atendimento humanizado e especializado Ligue Unimed 0800-770-2500 Unimed Guarulhos, qualidade que faz a diferença A Comercial Radar é líder no fornecimento de produtos de limpeza, higiene e descartáveis Em indústrias, escolas, condomínios, sindicatos, associações e empresas Onde a limpeza é fundamental Com estacionamento na porta e atendimento personalizado pelo nosso Televendas Ligue 2408-4044 Acesse www.comercialradar.com.br Ou visite-nos na Avenida Monteiro Lobato, 905, no Macedo, em Guarulhos Próximo ao Teatro Adamastor 7 horas e 36 minutos Pronto 7 e 36, radar de notícias ao vivo Participe 99507-6900 Celular nas mãos dela, musa do radar Carla Ramaciotti, bom dia Bom dia, Pedro Notaro, bom dia a todos Diga aí, Carla O Luiz Antônio pergunta aqui Será que temos vagas nos abrigos para todos os moradores de rua? Aproveitei aqui, colegas veterário e secretário que estava saindo do estúdio E perguntei, fiz essa pergunta para ele Ele falou que tem 300 vagas em aberto 300 é vaga para cacete É muita vaga Realmente não é um trabalho fácil Eles encontram muita dificuldade Não depende só da boa vontade também De acolher esses moradores Depende da vontade dos moradores de rua Não é um trabalho nada fácil Eu sou a favor do acolhimento compulsório Espero que em breve tenhamos instalações apropriadas Secretário de Saúde José Mário, bom dia Acaba de me mandar uma mensagem aqui Central Gru Acolhe Estão falando em acolhimento? E a Secretaria de Saúde inaugurou um serviço muito interessante, gente Se você está em sofrimento emocional Ansiedade, depressão Nós estamos aqui para cuidar de você 4968870 Repetindo, 4968870 Das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira O Disque Agru Acolhe O que é isso? Vocês se lembram do CVV? Que ainda existe, né? Centro de Valorização da Vida Agora a Secretaria de Saúde Porque nesses tempos de pandemia Muitas pessoas estão com ansiedade, depressão Então se você souber de algum caso Ou se você está sentindo uma angústia Ligue nesse número 4968870 Que até se houver um caso de possibilidade de suicídio A Secretaria de Saúde manda uma equipe para o local Então parabéns pela iniciativa 738, Carla As pessoas estão mandando casos de acumuladores mesmo, Pedro Como é difícil isso, é uma doença realmente Pedro, boa tarde Vi você falando de um caso de pessoa que acumula lixo dentro da casa Esse caso aqui acontece dentro do condomínio Parque Estela No Pimentas Um condomínio de baixa renda Administrado por uma instituição que luta por moradia Lá tem um morador em estado de miséria Acumulador de lixo Enfim, fica na rua Musegeu 215, condomínio Parque Estela Olha, você sabe que isso é interessante Principalmente em relação, vamos falar um assunto delicado também Animais domésticos ou de estimação Qual é o limite aceitável? Porque eu soube aí de pessoas que moram em apartamentos E às vezes a pessoa tem 10 cães Tem 10 gatos É judiado o animal Principalmente Judiado o vizinho Judiado a EVN Sim, sim Então Talvez deveria ser definido em lei Já pensaram nisso? Qual é o número máximo de animais de estimação que uma pessoa pode ter? É, depende da... Pedro, eu posso morar numa casa enorme Com um quintal enorme No tamanho de um campo de futebol Com 5 quartos E ter 30 cachorros E cuidar e ter condições financeiras para cuidar O que acontece geralmente Essas pessoas moram numa casa muito pequena Sem quintal Com 30 gatos dentro de casa E isso não é aceitável Mas eu posso ter 30 gatos dentro de uma casa De 3 andares Tem um parâmetro Tem que ter algo que regule Conforme o tamanho do imóvel Metos quadrados Minhas condições financeiras Você já pensou? Porque é gasto, Pedro Infelizmente tem que pensar também na condição financeira Que você tem para cuidar Você tem um gasto Mas vamos pegar um, por exemplo, lá no CECAP Um apartamento ali deve ter uns 70 metros quadrados Não é aceitável que alguém que mora no CECAP Tenha 10 gatos, 15 gatos Porque a gente sabe que isso não comporta A gente sabe Então Não é aceitável Então alguém, algum vereador Fica a dica aí Tem que pensar numa legislação Que tenha um parâmetro O parâmetro seria o tamanho do imóvel Lógico Não é aceitável Você ter um canil dentro do apartamento Você ter uma casa pequena E ter cães, gatos Às vezes isso acontece misturar os dois É Cães e gatos É, acumuladores Acumuladores de lixo em tudo E acumuladores de animais também Esses animais também sofrem Não pensem em vocês lá que eles estão sendo bem tratados Não, que muitas vezes estão sendo maltratados Não é porque a pessoa abrigou esses animais Que eles estão sendo bem tratados Nós tivemos um caso recente de um casal que se mudou para Caraguatatuba E deixou vários gatos dentro de uma residência Foi Ah, tinha ração Mas não tinha higiene nenhuma Nenhuma É horrível isso, hein? É, complicado Mais denúncias aqui, Pedro Sobre acumuladores É, esse rapaz vive com a mãe É na Avenida Dr. Renato de Andrade Maia Altura do número 300 Com muito lixo no quintal Imaginamos como não deve ser dentro da casa desse rapaz Renato Maia Na Renato Maia Qual o número? Ela falou que é um portão de ferro E só dá para ver quando eles abrem o portão ali Que dá para observar bem É um portão fechado Altura do número 300 A gente vai encaminhar certinho o endereço Para a Secretaria de Assistência Social E é questão de saúde também, né? Imagina como é que sofre um vizinho, hein? Imagina porque gera ratos, cobras, aranhas Tudo que você imagina Mal cheiro Mal cheiro É horrível isso, hein? É Olha, quem souber de acumuladores, denuncia Vamos aproveitar um momento Vamos fazer denúncias, hein? Verdade E olha como que está aparecendo denúncia, né, Pedro? Bom, aquele caso da Ponte Grande foi escabroso Na hora que eu vi a fotografia Me marcaram na fotografia Eu até agradeço E pelo menos a Prefeitura foi lá E limpou a área externa Mas precisa de uma intervenção Agora, a vigilância sanitária Deveria ter esse poder, né? Não depender do judiciário Nesses momentos eu discordo, né? Eu acho que a vigilância sanitária Tem fé pública para isso 7h42, que mais? A tal da burocracia, né, Pedro? É Ontem eu estava conversando com uma amiga veterinária Que esteve num trabalho muito ativo no Pantanal Ela foi convocada para ir fazer um trabalho no Pantanal E uma das observações que ela fez Logo eu perguntei, né? Quantos animais vocês acolheram, cuidaram? E ela fala Carla, a minha decepção foi principalmente com a burocracia Para fazer tudo isso E com a falta de verba que não liberam É uma coisa emergencial É algo emergencial É algo que acontece todo ano Dessa vez foi muito maior, né? O número, a porcentagem Mas enfim Para tudo é uma burocracia muito grande para fazer A gente tem boa vontade Tem as secretarias Mas para tudo tem a burocracia A falta de verba, enfim É uma luta diária aí Em todos os sentidos O Armando Taboão reclama Que mais uma vez não houve coleta de lixo Na rua Teixeira Soares Na Praça 8 Ele mandou fotos para a gente A rua está cheia de lixo Mais uma vez E atrasou novamente Ele falou O que está acontecendo Com a empresa? Engraçado, né? Essas falhas têm sido mais costumeiras, né? Sim As falhas pontuais na coleta de lixo Não sei porquê Mas aí acumulou E o pessoal também Precisa de uma lixeira nessa região Meu Deus Bastante lixo, hein? Ali já poderia colocar uma caçamba Repara bem Pensa, se vem uma chuva forte O que acontece com aquele monte de saco de lixo? É É, o pessoal deveria pensar nisso também Ali o lixo está exposto aos cães Aos gatos Sim Não dá A própria empresa, né? Os próprios funcionários Poderiam ajudar nesse sentido, né? Pedro Uma reunião aí Mapear a área Falar, olha Esse ponto aqui Precisa urgente de uma Concordo Tem como fazer isso Secretaria de Serviços Públicos Deveria criar pontos Apropriados para condicionamento do lixo Sim Que vai esperar a ser retirado Ou recolhido pela empresa Trail, né? Então concordo Secretaria de Serviços Públicos Vocês deveriam criar pontos Pontos de acolhimento de lixo De lixo Ai, que mais Sérgio Vieira Mandou fotos para a gente Que finalmente colocaram Ponto de ônibus Ali na Francisco Fute Região do Gopouva Próximo ali Aleluia Hospital Padre Bento É da eleitoral uma beleza, né? Olha, azulzinho, hein? Um ponto moderno Que a gente observa esse vão Com certeza para deficiente físico, né? Engraçado que na gestão do PT Era tudo vermelho Agora na gestão do Gute É tudo azul, né? Não importa a cor O importante é que façam A população agradece E está ótimo Mas deveria ter um padrão, né? É que nem o uniforme das crianças Tem que ter um padrão Aliás, ontem eu... Uniforme está tudo em azul Aliás, você sabe o que eu reparei ontem, Carlos? Eu conversei com dois agentes de trânsito ontem E eu reparei que a categoria Os agentes de trânsito Estão com um uniforme bonito agora, né? E ele me falou que agora é um padrão nacional Falei, pô, aleluia, que legal Ah, é? Não observei É um padrão nacional Eu falei, que bom Porque agora em qualquer cidade que você vai Você já olha o agente de trânsito Você reconhece pelo uniforme Que é um padrão nacional Gostei da ideia Aliás, deveria ser Tudo deveria ter um padrão nacional Inclusive a polícia militar, né? Porque em muitos estados Os uniformes são diferentes Ah, verdade Então, para a população identificar Sim Achei muito interessante a ideia E eles me diziam Com o antigo uniforme lá do amarelinho Sim As pessoas às vezes confundiam Com funcionários de obras Aí via o cara bebendo O funcionário de obra bebendo Pensava que era um agente de trânsito Que estava bebendo Denunciava É, entendeu? Então, parabéns ao novo uniforme Aí dos agentes de trânsito E olha, ontem lá Esses dois agentes de trânsito Estavam ao lado da padaria Maria Cereja Meu amigo Os caras fazem infração Na cara dos agentes Você acredita nisso? Eu fiquei lá conversando Cinco minutos com eles Não é fácil, hein? Na cara do agente de trânsito A pessoa fazendo a infração O que mais, Carla? Pedro O Flávio Vanzelli Mandou uma mensagem aqui Você comentou ontem Sobre o hidrante Ali em frente ao cemitério Ele fala que deve ser Por causa do risco de incêndio E a propagação do fogo Causado pelas velas Que acendem aí no cemitério Pode ser E acredito também Que o solo do cemitério Deve ser inflamável, né? Tem essa Aquele gás Da decomposição Será? Pode ser De qualquer forma O hidrante já está lá Não que eu seja contra o hidrante Em frente ao cemitério Eu só acho estranho Nunca soube nenhum caso De incêndio no cemitério Nunca soube Já houve aqueles casos De combustão Que as pessoas Ficam apavoradas, né? Sim Mas é interessante Que eu conheço condomínios O condomínio onde eu moro Não tem hidrante Verdade Então eu sei de casos De condomínios novos Novos Que não tem hidrante Deveriam ter Aliás, de quem é a responsabilidade De instalar um hidrante? Grande pergunta De alta indagação Como diria o velho O vereador Ribamar, hein? De quem é a responsabilidade? Porque eu não vejo hidrante em Guarulhos Quando eu vejo um Me chama atenção Me chama o efeito do cemitério Perto da casa da mãe da Carla Tem um Tem, na Ricardo Bionde Tem ali Em frente a um prédio Não, mas eu sou Você sabe que a Rua do Cano Sim É famosa Porque eu acho que tem um cano ali Que é uma espécie de hidrante Também Não sei qual é a utilidade Daquilo Que não é a Rua do Cano Nem sei o nome da Rua do Cano Eu sei É tão conhecida como Rua do Cano Eu nunca Você já me falou, verdade Mas eu não lembro Fornazari Agora eu não me lembro o nome completo Mas é a Rua do Cano É O Marco Aurélio Reclama aqui de um buraco Há mais de uma semana Não sei se dá para mostrar a foto É que tem um lixo Até colocaram Desde quarta passada Existe um buraco enorme Na estrada municipal No Micail A menos de 50 metros Da UBS Belverder Para sinalizar o buraco com lixo? Sim A própria população Porque o buraco foi abrindo Abrindo, abrindo E para não passarem por cima Aconteceu um acidente A população mesmo sinaliza Isso é comum, né Pedro? A gente sempre vê galhos É um bueiro, hein? Estou em dúvida Eu acho que é um buraco Ele fala que desde quarta passada Tem um buraco na estrada municipal No Micail Então atenção Proguaru Cadê o pessoal da Proguaru? 5 mil funcionários da Proguaru Se alguém tome uma atitude Por favor Repita o endereço aí, Carlos É a menos de 50 metros Da UBS Belvedere Ah Na estrada do Micail Estrada do Micail Perto da UBS Belvedere Tá facinho de achar Tá facinho Aliás, uma Tantas avenidas Foram recapiadas em Guarulhos Agora, a Timóteo Penteado, hein? Timóteo Penteado Merecia ser recapiado Será que dá tempo? Corre que dá Pense, a Avenida Timóteo Penteado Uma das principais avenidas em Guarulhos Deveria ser recapiada, hein? Ó, na rua Antonieta Eu sempre esqueço de pegar a numeração Esqueço não Eu passo de carro e não observo Tem três carros abandonados na sequência Tá facinho de ver também Porque tem muita folha em volta ali Dos três carros na sequência Onde que é, Carlos? Na Antonieta Antonieta também esburacadíssima Aliás, o secretário Pontes Secretário de Segurança Eu gostaria de entender Por que que a Proguaru não assume Esse pátio de veículos que não existe Essa disputa Tão interessante Essa disputa judicial pela licitação Significa que é um bom negócio Se é um bom negócio A Proguaru é que deveria tocar esse negócio Para a Prefeitura Não há nenhuma lei que obrigue a Prefeitura A licitar, não Agora eu não entendo, sinceramente Como é que a PM tem um pátio lá no Seródio Porque a PM está recolhendo veículos E a PM tem para onde levar o veículo Agora a Prefeitura não tem Que estranho Não tem um convênio com a PM, não? Não dá para pedir para a PM levar o carro? Que estranho isso, hein? Deve estar cheio Eu acho que está faltando a vontade de resolver Principalmente lá na Proguaru, hein, gente? Porque a Proguaru, para montar um pátio É simples, hein? Vocês vão alugar uma área Se é que vocês já não têm uma área Aluga uma área Guincho Segurança Qual é a dificuldade de montar um pátio, gente? Nenhuma Faz seguro, até Dá para fazer seguro E o negócio é rentável, hein? Pela disputa O negócio é muito rentável Está faltando é atitude Como a Zona Azul era explorada Era administrada pela Proguaru E o assunto morreu Parece que não é interessante Nem os comerciantes mais estão preocupados Com a Zona Azul Que coisa estranha, hein? Muito estranho isso aí Muito, muito mesmo 751, Carla Só para finalizar aqui O Bruno Weiss Do Pimentas Bom dia, Rua do Cano Rua Roberto Tadeu Fornazari Isso aí Roberto Tadeu Fornazari Obrigada, Bruno E ele fala aqui sobre recapiamento Estrada do Itaim Região do Pimentas Parece um queijo suíço Estrada que suporta linhas de ônibus Então precisa aí ser recapiada também É, o saudoso prefeito Tomé Ele tinha uma política A turma dizia que é porque Ele tinha sido dono de emprego de ônibus Não era uma tremenda bobagem Ele tinha a expertise Você tem que priorizar as avenidas Por onde passam os ônibus Sim São as principais avenidas de Guarulhos A Timóteo Penteado É uma delas A Tiradentes Você tem que priorizar Se você pegar Paulo Facini Passa poucos ônibus ali na Paulo Facini Aliás, antigamente nem passavam ônibus Saber disso Não passava ali, né Não passava Não passava ônibus, não Agora, nós temos que priorizar As grandes avenidas Por onde passam os ônibus E a maior avenida de Guarulhos A João Paulo I Liga a base aérea Até o bom sucesso Verdade Vamos lá Mais alguma coisa O Vilano fala aqui No Alvarado Prédio Corpo de Bombeiros Exige a instalação de extintores Sei disso por ser síndico do meu prédio No seu prédio com certeza tem Porque o hidrante Extintor sim Estou falando de hidrante na rua Na calçada Na calçada Isso aí já não A gente não vê mesmo Não vê, mas deveria ter Deveria, é Não vejo hidrante Agora, eu não sei se tem outros tipos de hidrante Acredito que são outros tipos de hidrante Não precisa ser exatamente esse Para o bombeiro chegar Assim Não, para o bombeiro externamente Se conectar à rede de água Não existe Vamos trazer um bombeiro aqui Um responsável então Para falar Não vem ninguém Não vem ninguém Nós já trouxemos É sempre um assunto que a população Manda muita pergunta Tem muita dúvida Sempre A gente já trouxe aqui O deputado Nakashima Eu pedi para ele E está me devendo essa resposta Qual é a estrutura do Corpo de Bombeiros em Guarulhos Porque na minha visão Ou na minha percepção Nos últimos 20, 30 anos Eu vou falar Eu estou aqui no radar de notícias há 30 anos Eu não vi a estrutura do bombeiro Aumentar em Guarulhos Ou acompanhar o crescimento da cidade Não vi Pelo contrário Eu vi regredir Você fala sempre isso Nós tínhamos uma unidade No Taboão Foi fechada Eu acho que nós tínhamos uma unidade Aqui na Vila Galvão Foi fechada A estrutura do Corpo de Bombeiros Aqui em Guarulhos Na minha percepção Se eu estiver enganado Me corrija Mas não acompanhou O crescimento da cidade não Não mesmo Só não temos tragédias aqui Por Deus, né Nós tivemos recentemente Aqui um incêndio Em Cumbica Nós tivemos um incêndio E o que nós observamos Bombeiros de Guarulhos Necessitam de apoio De unidades da capital É Vão observando isso A estrutura Não acompanhou O crescimento da cidade Não 7h55 Chegou denúncia aqui, Pedro De uma adega Por favor Nós moradores Em nome de todos os moradores Na rua Jaguarari Bom sucesso Montaram uma adega clandestina Fizeram até cobertura na calçada De sexta a domingo Feriados A bebida vai até de madrugada Motoristas e motoqueiros Chegam e saem Em alta velocidade Não aguentamos mais o barulho E toda a baderna Que está acontecendo aqui Então é na rua Jaguarari Altura do número 291 Olha, não é a primeira vez Que esse cidadão reclama Lá de bom sucesso, né É E a SDU Bom dia Não faz nada Se fosse do lado Da casa De algum bacana Se fosse do lado Da casa De algum vereador De algum deputado De algum delegado De algum promotor De algum juiz Já tem nenhum feito Alguma coisa Agora esse cidadão É um cidadão comum Humilde Mora lá em bom sucesso Na periferia Ninguém faz nada Cadê a SDU? Cadê a fiscalização? Cadê a GCN também? O que aumentou O número de adega, hein, Pedro? A gente recebe muita denúncia Não é só essa adega, não Porque agora a adega Perdeu, na verdade A adega não é fechado ali? Não é só para você retirar A bebida em alta quantidade? Virou um bar Na verdade eles trabalham muito Com entrega de bebidas Com entrega Mas agora as adegas Que estão abrindo Virou um barzinho Baladinha É que na verdade As bebidas estão A bebida alcoólica no Brasil O consumo aumentou Aumentou muito Principalmente entre os jovens De forma absurda Absurda O meu pai mandou aqui O hidrante em frente ali Agora é um prédio Mas antigamente Era uma fábrica de giz Você lembra da fábrica de giz? Era ali na Lameda Iá Que dá para a rua Ricardo Biondi Era uma fábrica de giz Eu ainda lembro Era uma fábrica de giz E aí era a exigência Na lousa Professores usam giz Será que ainda usa giz? Usa muito A escola estadual tem lousa de giz Escolas particulares Colocaram aquela canetinha Lousa mais moderna Mas escola estadual ainda Prefeitura É giz Professor vai lá no giz Tem aquele aluno Puxa saco Faculdade Eu não sei como que está Na minha Me formei Enfim Era giz ainda não Universidade de Guarulhos Você tem cara De ser aquela aluna Quando professora pedia Para pagar Eu Para pagar lousa Muito pelo contrário Eu era do fundão E queria ficar longe Dessa turma Que gostava de aparecer Puxa saco Professor que ia pagar lousa E eu sou o puxar saco do chefe Eu sou longe disso Aquariana Meu filho Não sou mesmo Enfim Meu pai falou que era exigência Por causa da fábrica Diz era obrigatório Obrigada Agora o cemitério Ninguém me explica Por que que tem um hidrante Não sou ouvinte Mas eu dou essa sugestão Aí o Flávio Falou que pode ser Por causa do risco de incêndio Por causa das velas Pode ser Nunca ouvi falar Incêndio em cemitério Mas tudo bem Ponto final Na edição de hoje Tenham todos um bom dia Obrigado pela audiência Até amanhã Se Deus quiser Até lá N-n-n-n-Nu-ah Obrigado.